Oi amores, bom dia, hoje é sábado de feriado, tá parecendo mais cara de domingo, que ontem a gente ficou o dia inteiro em casa dormindo, mas hoje é sábado e a gente vai dar uma volta em Embu, Embu né amor? Embu das artes, lá tem várias coisas de casa, assim, móveis de madeira, sabe, que são artesãos mesmo que fazem, então tem bastante peça legal, e aí eu quero dar uma volta pra ver o que eu acho de bom lá, quero ver se eu acho os espíritos, espelhinhos, que eu quero fazer uma parede de quadro e espelhinho pro quarto da Mi, ver os valores e me programando, sabe, pra gente começar a comprar as coisinhas, quer dizer, começar não, já comecei, né, mas continuar a comprar as coisinhas pra casa. E antes de começar o vlog, se você ainda não é inscrito, se inscreva no link que vai tá aqui abaixo, e deixa um gostei também no vídeo, né Mimí? É. Falar oi? Oi, inscrito preta. Não mordeu. Mordeu a preta, né filho? Dá uma voltinha pro pessoal ver só do seu lookinho, olha que linda que ela tá, gente, uma boneca, olha o penteado que a mamãe fez nela, que lindo. Papai tá bonito, papai. Papai tá bonito? Oi, titias. Deixa eu dar uma voltinha também. O que o papai fez, filha? Colocou roupa. Colocou roupa? E no rosto, o que que ele fez? A barba. A barba. O Droid fez um pão com manteiga pra mim de café da manhã, sabe, na chapa? Adivinha quem comeu tudo meu pão? O ser humaninho ali. Comeu meu pão inteiro, gente. Deixou um pedacinho assim que eu dei pra Juliana. Faz parte, vida de mãe. E agora eu tô arrumando a bolsa mochilinha dela, comando fralda, lenço, né, colocando roupa extra. Passarinha. Passarinha. Agora eu sou ando com essa mochilinha da Colgate, que eu ganhei de um press kit da Colgate. Na verdade é da Skip Hope. Ó, é uma belezinha. Dá pra pôr tudo. Já tá até sujinho, eu preciso lavar. Eu adoro ela. O que que é isso aqui, ó? É a tartaruga. Mores, assim a gente mudou de ideia. Porque foi tarde pra ir pra Embu. E eu tava sem almoço pra Milena. Fiquei com medo de lá, não tem nada pra dar pra ela. Aí a gente resolveu vir no shopping. Vou levar. Ah, Bourbon, né? Bourbon. Shopping Bourbon, gente. É... A gente veio dar um rolê aqui, porque tem um restaurante árabe muito bom. E também a gente vai dar mais um rolezinho naquele Zafari, que a boa adora, né amor? É. Vou ver se eu consigo pegar alguma coisinha na promoção pro meu apartamento. Porque se você gasta 40 reais no Zafari, você não paga o estacionamento. Então acaba que é mais vantajoso, né? Porque você gasta com uma coisinha e vai ficar pra sempre. Não com o estacionamento, entendeu? E aí a gente sempre faz isso. Pega pra gastar 40 reais no Zafari. Gente, ela que me encontrei. Oi! Que coisa! De novo! A gente veio falando dela no carro do jogo que você foi do Palmeiras. Meu sogro, nossa, ela foi lá e torceu pro Palmeiras. Maravilhoso! Tô até sem voz aqui. Eu não vi o vídeo ainda. Ai, muito bom! Nossa, ela torcia de seguir. Ai, eu sou dessa de ficar pro lado. É, foi isso. Só tá faltando um bebezinho, né? Só fico com a minha mãe, gente. Ela já me deixou um teatro. Vai ter pães, vai ter pães. Fico com a minha mãe. É, fica, né? É ótimo. É bem bastante. É bom pães, né? E não vem nem como. É, não, não vem nem como. Ai, não dá. E é só um pouquinho. Só vai até agora, pães. Eu acabei de chegar, almoçar, vamos ver. E depois vamos ver de novo. Bom, a gente tá aqui no Zafari agora. E eu tô vendo esses cestos assim. Olha que legal. Na quarta da Mia vai ter um móvel com nichos. Que a gente vai organizar os brinquedos dela. Aí eu tô pensando em pôr algo assim, ó. Pra ela puxar e aí deixar tudo separadinho. Os brinquedinhos. E não é caro, né, mãe? Não, R$46,90. Dá pra comprar três. Tipo, três e deixar os outros três vazios. Que a gente põe boneco, alguma coisa assim. Então, intercala, né? Fica bem bacana. Olha que mocinha esperando, sentada. O que você vai fazer, Mi? Vai pintar o rostinho agora, né? Vem aqui, gatinha. Olha lá. Olha aqui, ó. Um pirulito. Meu, tu realizou um sonho, velho. O que você colocou no teu carrinho com um piloto de verdade? Olha quem tá se divertindo aqui, ó. Fala real, vai. Você que sempre quis dirigir isso aqui. Tchau, tchau. Baby, baby, I'm lonely Cause you don't really love me You just want somebody 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 Uh Used to fuck with you, but now I don't Don't I'm too busy working in my zone Zone I call you up on my cell phone Phone Just to figure out you're not alone And baby, those were the days when you had me locked down And these were... Eeeeee Faz a ola, galera Uhuuu Opa Eeeeee Oi, amores Chegamos em casa já, gente No fim, eu não consegui filmar muito pra vocês hoje Porque a gente foi em um monte de lugar E a Mimi, pra variar, queria ficar no colinho da mamãe A gente depois deu uma passada em outro shopping Pra levar ela pra brincar um pouquinho nos brinquedinhos Ela tava pedindo, tadinha, pra ir brincar A gente foi levar ela um pouco lá No shopping Barueri Tem uma parte de brincar Que é muito legal Eu até filmei umas cenas pra vocês E... Olha, a Anitta tomando banho A gente passou na Daiso Da eu peguei... Vamos mostrar ela Tudo bem? Tudo bem Coisa linda Tô indo aí te dar banho já, tá? Tá bom Gente Ó, gente A gente passou na Daiso Eu comprei esses dois potinhos Muito fofo São latas mesmo, sabe? Peguei mais uma frasqueirinha pra mim Que eu uso muito essas frasqueirinhas Pra sair com ela Que legal Elas são térmicas, tá vendo? Aí peguei mais uma bandejinha dessas Eu uso pra pôr o pratinho dela na mesa Aqui eu peguei uma bolsa de gelo pequena Eu tenho uma dessa grande Mas uma pequena é muito bom Pra colocar nas frasqueiras menores E peguei mais uma forminha de silicone Que eu uso muito isso aqui Pra fazer os bolinhos da Melena Por último, eu peguei um guarda-chuva Olha que lindo Porque às vezes pra subir pro quiosco e descer, gente É horrível Às vezes tá chovendo E a gente não consegue subir e descer, sabe? Só que quebra um galho Pronto Nenê abriu biscoito Fala tchau agora Nenê abriu biscoito, né? É Quem mandou-se abrir? Mamãe Tudo é mamãe, né? Gente, a Melena agora tá na fase de soltar pum Ou ela anuncia pra todo mundo que ela soltou Tipo, a gente tava no ginecologista Na sala, na recepção Ela soltou um pum Todo mundo esperando Um monte de paciente lá esperando E ela vira Mamãe Nenê soltou pum Ou ela faz assim Ela solta o pum Da gente fala assim Opa, a Nenê soltou pum Ela Não, mamãe Tudo é bem cupido em mim, gente Certo? Coguinho? Eu passo pela Que solta a pum Tempo inteiro Esse é da mamãe É É da mamãe Vamos guardar Amores, faltam dois episódios Pra terminar a minha série A série que eu tô viciadérrima Que é a 13 razões por quê, né? Essa série tá me deixando doidinha, gente Mas é muito boa Compensa muito assistir Não é uma série de terror Nada disso Pra quem não gosta Mas é uma série que passa uma lição de vida Muito assim Profunda, sabe? Quem puder assistir Tem lá no Netflix Então corre lá pra assistir Quem estiver assistindo Quem já assistiu Comente aqui embaixo O que vocês estão achando Porque Ah, e outra coisa que eu queria saber Quem aí sabe se vai ter Alguém sabe se vai ter segunda temporada? Eu não lembro quem que eu ouvi falando Que ia ter segunda temporada Mas eu fiquei pensando Gente, mas vai ter segunda temporada do quê? Se a Rihanna já morreu, né? Que a protagonista da série morreu Ela tá morta desde o primeiro episódio, né? Por isso que não é um spoiler Porque ela tá morta desde o primeiro episódio Enfim Mas se vocês souberem mais informações As viciadas em séries Aí me contem aqui nos comentários Tá bom? Por favor Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado desse vlog Foi um vlog bem assim Mais assim Filmado do que falado Porque quando a gente tá na rua Eu sempre pego a câmera Pra filmar assim O que tá acontecendo Mas eu não consigo Algumas vezes eu não consigo parar Pra falar, sabe? Pra conversar com vocês Por isso que é legal a gente Fazer vlogs mais caseiros também Mas esses vlogs Na rua, assim No dia a dia Dá pra fazer umas cenas mais bonitas Fazer umas Colocar umas músicas Algumas coisas legais Semana que vem Vai ter muito vlog legal Essa semana agora, né? Vai ter muito vídeo legal Aqui no canal Eu vou colocar o vídeo Do que eu já tenho pro apartamento Então fiquem de olho, tá? Que vai entrar muita coisa boa Beijo pra todas Muito obrigada por tudo Se inscreva Eu tô tomando TT Eu tô tomando TT Se inscreva aqui no canal Se ainda não é inscrita Compartilha o vídeo também E é isso, amores Beijo e tchau Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintal